Então nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como tentar resolver esse erro do Windows Update quando ele retorna o erro 0x80070643. Esse erro aqui ocorreu durante um processo de instalação de atualizações do meu Windows. Isso pode ser ocasionado por vários problemas, tá bom? Atualizações que você instalou recentemente e que bugou ou corrompeu algum arquivo do Windows, tá bom? Isso acontece bastante. Então se esse erro tiver acontecido recentemente após um processo de instalação em massa de atualizações, abra o painel configurações, apertando o Windows mais a letra I, acessa atualizações e segurança, exibir histórico de atualização, veja quais foram as últimas atualizações instaladas e preferencialmente desinstale elas, tá bom? Por aqui não tem como, você vai ter que abrir o painel de controle, programas e recursos, exibir atualizações instaladas, vai filtrar pela data de instalação, tá bom? Aqui no caso ele não está organizando corretamente, mas é só procurar pelas atualizações instaladas mais recentemente, que foram essas aqui no dia 7. Então tudo que você teria que fazer é ir desinstalando uma por uma, tá bom? No caso ele me permite desinstalar essas duas aqui. Beleza? Então você desinstala, reinicia o computador e veja se o problema resolve. O próximo passo é abrir a solução de problemas, painel configurações novamente, atualizações e segurança, solução de problemas, solução de problemas adicionais, o Windows Update, executar a solução de problemas, ele vai fazer uma investigação, tá bom? Pronto, ele finalizou aqui, geralmente ele retorna essa mensagem genérica, informando que problemas foram encontrados, vou ver os detalhes. Bom, aqui veja que um problema foi encontrado pelo serviço Osmatic Service, que é uma espécie de serviço corretivo do Windows Update, que detecta e corrige teoricamente problemas relacionados com o Windows Update, tá bom? Com a instalação de atualizações e tal. Aqui ele informa de uma forma mais específica o erro, Automatic Corruption Repair Plugin, problemas com o serviço do Beats, resumindo, problemas com os serviços do Windows, tá bom? Com o status deles. Então, vou fechar a solução de problemas e vamos executar alguns passos, tá bom? Então, abra primeiramente o CMD do Windows, em modo administrador. Dentro do CMD, nós vamos digitar dois comandos bem famosinhos, que é para verificar a integridade do sistema e corrigir qualquer erro, tá bom? Muito importante após processos de upgrade e atualização em massa. Então, o primeiro é esse daqui. Eu vou deixar os comandos na descrição do vídeo, tá bom? gizme.exe, espaço barra online, espaço barra clean up image, espaço barra restore health. Aperta enter, aguarde ele fazer a verificação da imagem, tá bom? Se for um HD, pode ser que demore um pouco, no meu caso é SSD, então o processo será mais rápido. Restauração concluída com isto. O próximo comando é o famosinho SFC, espaço barra scan now, com dois Ns, tá bom? Aperta enter e aguarde ele finalizar o escaneamento e possíveis correções em arquivos corrompidos do Windows. Pronto, finalizou. A proteção de recursos do Windows encontrou arquivos corrompidos e os reparou com êxito, tá bom? Então, ele encontrou arquivos problemáticos, corrompidos e os corrigiu, beleza? Daí, após isso, é bom que você reinicie o computador. Se não funcionar, você volta no CMD e vai digitar alguns comandos aqui para parar serviços relacionados ao Windows Update. Então, você vai digitar net, espaço, stop, espaço, wow, zero, v. Opa, digitei errado aqui, é net com N, tá? Ele está finalizando o serviço do Windows Update, pronto. Repete o comando, porém, com parâmetro cryptsvc, netstopbits, ele não foi iniciado, então não tem como ser encerrado, netstopmsiserver, em seguida digita o comando rem, espaço, c, dois pontos, barra, Windows, barra, softwaredistribution, espaço, softwaredistribution, ponto, old, para renomear essa pasta. Pronto. Vai fazer o mesmo com a pasta catchroot2. São pastas onde o Windows Update salva arquivos temporários, tá bom? Durante processos de atualizações. Então, digita esse comando, aperta Enter. Aí, feito isso, vai iniciar os serviços do Windows Update novamente. Ao invés de netstop, netstart e o nome do serviço. w-u-a-user-v, netstartcryptsvc, netstartbits, netstartmsiserver. Todos esses serviços vão ser inicializados. Daí, após isso, pode fechar o cmd e aí você reinicia o computador. O computador reinicializado, agora eu vou abrir o Windows Update novamente. Vou verificar por atualizações. E pronto, vejo que o problema foi parcialmente corrigido. Porém, eu continuo tendo erro na execução da atualização de segurança KB5034441. Dá erro de download, tá bom? Então, certamente aí é um problema com o servidor da Microsoft, não sei. Então, nesses casos, galera, o recomendável é buscar a KB na internet no catálogo da Microsoft e instalar de forma avulsa, tá bom? Observe que até se eu jogar essa KB na internet, aparece um monte de erro recente, tá bom? Então, não é somente eu que estou enfrentando esse erro. Vou procurar aqui no Windows Update Catalog. É só jogar a KB dele aqui dentro. Ó, nem foi encontrado nada. Estranho, né? Será que foi um erro? Um erro de publicação da Microsoft? Bom, galera, pesquisando aqui na internet, eu pude constatar que a Microsoft já está trabalhando numa correção para esse erro de instalação dessa KB, tá bom? Segundo esse artigo, né? É uma atualização com a intenção de corrigir problemas de vulnerabilidade com a criptografia do BitLocker no ambiente Windows RE, tá bom? Então, é um erro que a Microsoft já reconheceu. Quando ela geralmente reconhece um erro de instalação de atualizações, significa que há um problema ocasionado na parte deles, tá bom? Então, não há nada que possamos fazer. Vocês viram que nem foi encontrada a atualização no catálogo, tá bom? Então, se o seu problema for especificamente com essa atualização, não se preocupe. Eles devem corrigir no futuro aí, tá bom? Lançando uma outra atualização funcional. Então, é só aguardar, beleza? Agora, problemas gerais com Windows Update, com atualizações em gerais, você resolve com esse passo a passo que eu ensinei ao longo do vídeo. E se te ajudou, por gentileza, deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Um abraço.